Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Carecas de Saber. Estamos aqui para mais uma aula de história. Nosso assunto hoje é Revolução Russa. Como a gente já viu lá na aula de Revolução Francesa, para quem já assistiu, quando a gente fala de Revolução, a gente está falando de um movimento que necessariamente muda toda a estrutura que a sociedade vivia até então. A Revolução Russa, para quem não se lembra, é a primeira revolução na história da humanidade que vai implementar o comunismo. É a primeira revolução comunista da história da humanidade. E uma das únicas, se a gente for pensar, que foram bem-sucedidas. A gente tem aí a chinesa, a cubana e pouquíssimas outras revoluções, essas outras bem menores, que implementaram o comunismo no mundo. Muito bem. Para que haja uma revolução deste tamanho, mudanças nesta estrutura social tão drásticas, é preciso que haja um certo contexto. Então, o que estava acontecendo na Rússia, ali nesse início do século XX? Primeira coisa. A Rússia vivia sob um regime de autocracia. O que é autocracia? Autocracia é uma forma que se diz de absolutismo. Então, o rei, ou o czar, como é chamado em russo, czar vem de César, do romano imperador. Era o Nicolau II. Então, é um regime mesmo absolutista. Ou seja, ele manda, ele desmanda, ele... Toda a centralidade do poder político se encontra nele. Muito bem. A economia russa, ela é essencialmente agrária. Por que isso é um problema? Quando a gente pensa em Rússia, a primeira coisa que eu acabei de vocês é o quê? Máfia. Escândalo de doping. Gelo, né? A mim eu penso gelo. Um lugar muito frio, muito, muito frio. Então, vamos pensar, se um lugar assim tão frio, tão cheio de gelo, é propício para a agricultura? Não, não é. Então, é evidente que, ainda que a economia russa seja essencialmente agrária, havia fome. Por quê? Porque não há produção do alimento necessário para prover a população. Nem na cidade e nem no campo. Aliás, se não está no campo onde o alimento é produzido, não tem na cidade, muito menos. Além disso, o sistema produtivo russo, ele tinha muitas heranças do feudalismo, ou seja, das relações feudais entre os senhores e aquilo que a gente chamou de servos, que ficou conhecido como a servidão. E havia uma profunda concentração de terras. Nas mãos de quem? Da nobreza. A nobreza, esta, são, evidentemente, os aliados do rei, do Nicolau II. Muito bem. Nesse contexto, pessoal, principalmente aqui, destacar a fome, já disse isso em outras aulas, sem a fome é impossível haver uma revolução dessa conjuntura. Por quê? Porque quando as pessoas estão insatisfeitas, a gente no Brasil faz muito isso. Ah, o governo está ruim, tudo está ruim, o Brasil é tudo ruim. Tá, tudo bem. Mas a gente vai pegar em armas e arriscar a nossa vida, a nossa família para mudar alguma coisa? Não, não vai. Por quê? Porque a gente não está afim de morrer em favor disso. Agora, quando você tem uma crise de fome, você sai para procurar alimento, não encontra. Você sai para procurar emprego, não encontra. Você sai para tentar fazer alguma coisa para a sua família não morrer de fome, não encontra. E você vê sua família definhando cada dia. O que você vai fazer? Aí sim, você vai sair quebrando tudo. Porque se você morrer, pelo menos você morreu tentando melhorar alguma coisa. Você ia morrer de qualquer jeito de fome. Então a fome, ela é uma marca da Revolução Russa, da Revolução Francesa, da Revolução Chinesa, das principais revoluções do mundo. E é evidente por que isso acontece, né gente? Então, muito bem. Nesse quadro aqui meio caótico que a Rússia está enfrentando, que é agravado pela Primeira Guerra Mundial, mas ainda não chegamos lá, no ano de 1905, ocorre uma série de fatos que ficaram conhecidos com o ensaio geral da Revolução. Três são esses fatos. O primeiro, uma revolta de marinheiros chamado Encouraçado Pontequim. Encouraçado, para quem jogou batalha naval, é um tipo de navio, e o nome dele é Pontequim. Este Encouraçado, o que isso tem a ver? É simples, pessoal. É marinha, certo? É exército. O que eles têm que fazer? Obedecer o rei. E eles fazem uma rebelião. Ou seja, aqui você começa. As pessoas que são treinadas, cuja vida é dedicar-se à proteção do Estado, à proteção da ordem e à proteção do rei, se revoltando. Isso aqui já é um indício que alguma coisa vai muito errado. Muito bem. Outro evento aqui, que tem também a ver com a parte militar, é a derrota da Rússia na Guerra da Manchúria. A Manchúria é uma região no extremo leste russo que é conquistada pelo Japão. Pessoal, vamos pensar. A Rússia é o maior país do mundo. E o Japão? O Japão é o arquipélago. O Japão é um país minúsculo. Agora imaginem que o Japão vence a Rússia e toma uma parte do território russo. Como será que os russos se sentiram quanto a isso? Bom, pessoal, é guerra. Ou seja, um monte de gente foi lutar, um monte de gente morreu, um monte de gente sobreviveu, mas perdeu amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, para o país perder para o Japão. Então, isso aqui mexe muito com o nacionalismo russo e com a noção de que as coisas estão no lugar ou não estão. Fica evidente que elas não estão, certo? E aí, esses fatos aqui vão acelerar uma, digamos assim, uma passeata da população. A população russa, então, escreve um documento pedindo para o czar, para o rei. Estão indo pedir, eles não estão indo brigar, nada disso. Estão indo pedir pacificamente que ele lhes dê paz, que ele lhes dê pão. Pedindo alimento, informando ao czar a situação que o povo russo passava. Então, agora, imagine a seguinte cena. Está lá o rei, o seu palácio. Está lá o seu sentinela, observando o que está acontecendo. Quando, de repente, uma horda de famintos, mal vestidos, se aproxima do palácio. O que esse soldado faz? O que o exército russo faz que protege o rei? Abre fogo, é óbvio. Esse evento, então, é um verdadeiro massacre. Por quê? Porque as pessoas vão pacificamente lá pedir as coisas, entregar um documento para o rei que elas haviam feito, assinado. E o rei as recebe com balas. Então, este evento fica conhecido como o Domingo Sangrento. Existe um outro Domingo Sangrento, que é até uma música sobre isso do U2. Este Domingo Sangrento, este outro, ocorre em 1972, na Irlanda. Quando a Irlanda, os irlandeses faziam uma manifestação contra os ingleses, pedindo o reconhecimento da autonomia da Irlanda frente à Inglaterra, frente à Grã-Bretanha, na verdade. E era uma manifestação pacífica, e o exército britânico responde com fogo, com tiros, e muitas pessoas morrem neste evento, que também foi num domingo. Então, a gente tem essa relação entre o Domingo Sangrento mais famoso da história, que é esse aqui, de 1905, e esse nome que o Bonovox do U2 vai atribuir também a esse evento na Irlanda, em 1972. Mas, muito bem, passado esse evento aqui, os ânimos, evidentemente, começam a se acirrar. E aí, nós temos a formação, então, de dois grupos políticos que dividem o Partido dos Trabalhadores Russos. São eles, os Mensheviks e os Bolsheviks. Os Mensheviks, eles queriam fazer, na Rússia, uma revolução burguesa. O que é uma revolução burguesa? É uma revolução cuja a burguesia é protagonista e que a burguesia se destaca, ao final, como nova detentora do poder. Já os Bolsheviks queriam fazer uma revolução comunista, nos modos do que o Marx pensou. Ah, né, já vimos nas aulas de Europa no século XIX sobre a teoria marxista. Eles desejavam realizar a ditadura do proletariado. É evidente que as camadas mais pobres da Rússia apoiavam os Bolsheviks, ao passo que as camadas médias, os Mensheviks. Vejam, pessoal, que quando a gente fala de um sistema czarista, só é considerado elite quem é a nobreza, ou seja, aqueles que vivem no entorno do Palácio do Rei ou se relacionam direto e indiretamente com ele. A elite russa é uma parcela extremamente pequena. Então, sejam os comerciantes, aqueles que investem no país, ou ainda qualquer dono de companhia de comércio, esses caras são burguesia. Eles não estão aqui na elite russa. Muito bem. Mensheviks, então, liderados por Martov e por Kerensky, eles não querem uma revolução radical. Eles acreditam no que convencionou chamar evolução, ou seja, reformas que, aos poucos, vão transformando a Rússia num país burguês, não mais num país autocrático, num país czarista. E os Bolsheviks, por sua vez, desejavam uma revolução armada que instituísse mudanças radicais no país, como a reforma agrária, como a ditadura do proletariado, como, o que quer dizer a ditadura do proletariado? Um sistema de poder comunista em que as pessoas, em que todos pudessem participar igualmente da distribuição dos bens e das terras. Muito bem. Os Bolsheviks, eles são liderados por três caras. Vocês talvez já tenham ouvido falar. O Lenin, que é o líder maior dos Bolsheviks, o Trotsky e o Stalin. O Trotsky é o cara que vai liderar os exércitos. O Stalin, ele é um intelectual. Ele é um estrategista, é alguém que pensa a revolução, mas não é alguém que vá para as linhas de frente e falar como o Lenin, nem que vá pegar em armas e liderar os exércitos, como o Trotsky. Muito bem. Esses grupos, a princípio, eles existem. Existem também grupos anarquistas na Rússia nessa época, mas ainda não haverá, nesse momento, nenhum tipo de movimentação efetiva. Quando que isso vai acontecer? Quando a situação da Rússia, que já está bastante problemática, se agrava. Quando que isso acontece? Quando começa a Primeira Guerra Mundial. Quando a Rússia, que já sustenta esta estrutura, que já foi derrotada há pouco, numa guerra contra um país muito menor, entra nesta guerra europeia e começa a mandar para as trincheiras milhares de pessoas que não voltam mais, e que quando voltam, voltam com braços amputados, voltam cegas, como nós falamos na aula de Primeira Guerra Mundial, aí esta população vai começar a se revoltar. E aí, em fevereiro de 1917, a gente tem a primeira movimentação Menshevique, a Revolução Menshevique. Então, em fevereiro de 1917, nós temos a Revolução Menshevique, ou seja, os Mensheviques tomam o poder. E o que eles fazem? Eles eliminam o rei? Não. Os Mensheviques, eles abrem o Duma. O que é o Duma? O Duma é como se chama o parlamento russo, assim como na Alemanha se chama Reichstag, assim como nos Estados Unidos chama-se Congress, ou na Inglaterra, o Parliament, aqui eles chamam o Duma, como se chama o parlamento russo. Então, o que isso quer dizer? Que deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentar, uma monarquia cujo parlamento é soberano. Muito bem. Eles instituem liberdade política. O que isso quer dizer? Que você pode ser oposição ao governo, você pode ter a sua associação, você pode criar um partido político sem ser perseguido como era no caso aqui da autocracia, do absolutismo. Eles saem da Primeira Guerra Mundial? Não. Por quê? Qual é o motivo desses indivíduos não terem saído da guerra? Eles são burgueses, vamos lembrar, né? E, portanto, eles estão de olho nos territórios que eles podem conquistar com a guerra. Caso a Rússia esteja do lado vencedor, ela certamente vai ganhar alguns territórios. Isso pode trazer mais dinheiro para a Rússia. É de olho nisso que os burgueses estão. Não fazem reforma agrária. Vejam que não é nenhuma mudança radical. É a transformação da monarquia absolutista numa monarquia parlamentar de caráter burguês. Nós não temos aqui mudanças estruturais na Rússia nesse momento. Percebendo isso, os bolcheviks vão, alguns meses depois, no mês de outubro, liderar a sua própria revolução. E aí eles vão começar, na Rússia, uma guerra civil. Uma guerra que coloca, de um lado, os mencheviks, chamados de exército branco, mais do que os mencheviks. Esse exército vai contar com a nobreza, com os aliados do rei. E, liderado pelo Trotsky, o exército bolchevique, conhecido como Exército Vermelho. Muito bem. Quem vence esta guerra é o Exército Vermelho. Além disso, no meio dessa guerra civil, no ano de 1918, é que os russos vão propor aos alemães uma paz parcial, uma paz só entre a Rússia e a Alemanha, para que a Rússia possa sair da guerra e resolver os seus problemas internos. Esse tratado, chamado Tratado de Brest-Litovsk, falamos disso na aula de Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia cede a Estônia, a Letônia, a Finlândia e a Lituânia para os alemães. E, assim, os alemães aceitam que a Rússia se retire da guerra sem iniciar novas invasões ao território russo. Muito bem. A partir da vitória do Exército Vermelho, a gente vai ter, então, aí sim, mudanças estruturais no antigo Império Russo. Mudanças estruturais nessa nova Rússia, agora uma Rússia comunista. E vamos lembrar, pessoal, o que é o comunismo? O comunismo é a estatização dos meios de produção. O que isso quer dizer? Que todas as propriedades privadas, seja indústria, seja fazenda, seja banco, o que quer que fosse, passa a pertencer ao Estado. E o Estado vai gerir o trabalho de toda a sociedade. Tudo que é produzido é igualmente dividido. Então, o que esses indivíduos vão fazer nessa nova Rússia? Então, pessoal, com a vitória do Exército Vermelho, os bolcheviques vão implementar o seu projeto, que já incluía sair da guerra, já que a guerra só prejudicava as camadas mais pobres da sociedade. Mas isso já havia ocorrido lá em 1918. A vitória, que é em 1921, o final da Guerra Civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. E eles vão, então, executar o seu projeto. Reforma Agrária, ou seja, o Estado recolhe para si as terras e as redes tribui. uma educação pública gratuita e laica. Vamos lembrar que a primeira vez que surge uma educação pública gratuita e laica é na Revolução Francesa com os jacobinos. Institui salários iguais e um trabalho obrigatório. O que isso quer dizer? Todo mundo recebe o mesmo salário, mas todo mundo é obrigado a trabalhar. Você não tem a opção, ah, eu posso receber salário ficando em casa? Não. Ah, eu posso não trabalhar? Não. Ah, eu posso tirar um ano sabático? Não. Todo mundo é obrigado a trabalhar e dentro, cumprindo esse trabalho obrigatório, todas as pessoas recebem o mesmo salário. É como, vocês já devem ter visto um índice chamado PIB per capita, que é quando você pega tudo que o Brasil produz, o PIB, e divide pela população. Isso dá, atualmente, a última vez que eu chequei estava na casa dos dois mil e poucos reais, entre dois e três mil reais, é o que cada brasileiro receberia se nós recebêssemos salários iguais. É muito mais que um salário mínimo muito menos do que as pessoas mais ricas do Brasil ganham, mas muito menos mesmo. Muito bem, então é dessa maneira que eles fazem. O que o país ganha divide-se igualmente. Entretanto, é claro que isso é feito aos poucos. Então, os fazendeiros que continuavam produzindo, os quais a reforma agrária ainda não havia atingido, eles vão ser obrigados, pela lei, a doar parte da sua produção para o Estado, para que ela ingresse nesta divisão aqui. Só que, o que acontece? Esses caras, os kulaks, como são chamados esses fazendeiros, promovem um boicote, ou seja, se recusam a doar, não doam, boicotam esta ordem instituída pelo Lenin, que é o novo líder da Rússia aqui. Isso gera uma falta de produtos no mercado. Quando tem falta de produtos no mercado, o que acontece? O preço sobe. esse processo de aumento descontrolado dos preços, a gente chama inflação. Então, o Lenin percebe que essas mudanças radicalmente instituídas aqui na Rússia, logo após a vitória na Revolução, não estavam dando certo. E aí, o Lenin cria um negócio chamado NEP. NEP. Então, em 1921, o Lenin cria a NEP. NEP é uma sigla no inglês, New Economic Politics, Nova Política Econômica. Não sei a sigla em russo, não falo russo, não tenho a menor ideia de como seja em russo. Inglês é assim, é assim que a gente fala. Pronto, acabou. A NEP é o que o Lenin disse uma vez, às vezes é preciso dar um passo atrás para poder dar dois para frente. É como se eu tentar ler aqui dessa distância eu não vou enxergar. Mas se eu der um passo atrás eu vou conseguir ler, vou conseguir compreender tudo que está na minha frente e falar nossa, agora eu consigo saber para onde ir. É como quando a gente está muito afundado numa situação que a gente não tira da cabeça, quando a gente se distancia dela a gente fala ah, nossa, como é claro agora o que eu tenho que fazer? Então é isso aqui, a ideia de dar um passo atrás para poder dar dois para frente, para poder avançar com mais firmeza. Então a NEP ela retira algumas dessas mudanças que eles haviam instituído. Então ela institui, por exemplo, os salários desiguais. Ou seja, as pessoas não receberiam mais o mesmo salário independente do trabalho que elas fizessem. Além disso, ele institui serviços públicos pagos. A gente no Brasil isso aqui é até difícil de entender que a gente associa muito o serviço público a algo gratuito. Mas se a gente pensar que nos Estados Unidos, por exemplo, não existe saúde gratuita. No Brasil, os poucos países em que as universidades públicas são gratuitas. é claro que isso quer dizer que a gente é um país que dá acesso à educação e à saúde para um número muito maior de pessoas. Mas se a gente pensar, por exemplo, o transporte. Transporte é público, mas a gente paga. Para pegar ônibus, para pegar metrô, a gente paga. Então isso é um serviço público pago, certo? Então ele institui que os serviços públicos seriam pagos. Além disso, ele dá permissão para pequenos lucros. Ah, então eu posso ter lucros absurdos? Não, pequenos. Certo? Então, com estas mudanças instituídas pela ANEP, a ideia do Lênin é que o comunismo assim possa ganhar força para conseguir para a frente. Ou seja, ganhar um impulso para poder avançar. Qual que é o problema disso aqui? No princípio, está tudo muito bom, tudo muito bem? Em 1923, a Rússia passa a chamar-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela anexa alguns outros territórios que passam a fazer parte desse grande país comunista. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que soviéticas? Os soviéticas, ele refere-se aos soviéticos. O que eram os soviéticos? Logo que formaram-se aqueles grupos, os mencheviques e os bolcheviques, os bolcheviques começam a fomentar a formação dos sovietes. Os sovietes são conselhos de trabalhadores eleitos pelos próprios trabalhadores. Os sovietes são aqui, nesse momento do comunismo russo, uma das bases de atuação desse governo. É pelos sovietes que as pessoas falam o que elas pensam, é pelos sovietes que o governo se comunica com as pessoas. Os sovietes, então, são órgãos extremamente importantes para a estruturação desse comunismo russo nesse momento. Inclusive, o Trotsky, uma das suas máximas, é todo o poder aos sovietes. É que os sovietes fossem os responsáveis por gerir a Rússia. Beleza, aqui está todo mundo indo bem, a NEP está acontecendo, o comunismo russo está se expandindo, já formou essa união das repúblicas. só que, em 1924, no ano seguinte, o Lenin morre. O Lenin morreu de uma doença, eu não me lembro se foi sífilis, não me lembro qual doença agora exatamente, mas o Lenin tem uma doença e morre. E aí, o que será feito da União Soviética a partir de agora? Então, após a morte do Lenin, sobraram dois líderes bolcheviques, certo? Então, nós temos o Trotsky e nós temos o Stalin. Beleza. Eles são amigos? Não, não são. Esse é o problema. O Trotsky e o Stalin, eles sempre foram os dois amigos do Lenin, mas eles, entre eles, nunca foram amigos. Inclusive, eles sempre rivalizaram muito para ser quem seria o verdadeiro braço direito do Lenin. O Lenin era como se fosse um ponto de equilíbrio aqui, entre esses dois. e eles têm ideias sobre o comunismo muito distintas entre eles. Então, o Trotsky, como eu disse há pouco, ele acreditava naquela máxima, né, todo poder aos soviets. o Trotsky, ele acreditava que o comunismo, o socialismo, aqui no caso, deveria ser democrático. e, finalmente, o Trotsky, ele acreditava no que convencionou se chamar uma revolução permanente. Ou seja, fizemos a revolução hoje na Rússia, amanhã faremos na Ucrânia, depois faremos na Eslováquia, depois faremos na Estônia, e a revolução, para que ela seja completa, ela tem que ser permanente. Além disso, a gente tem que se revolucionar constantemente, a gente não pode parar, falar, a gente agora atingiu o máximo da revolução. Ah, não, então tudo bem, então vamos ficar assim para sempre. Não, a gente tem que permanentemente criar revoluções. O Stalin, por sua vez, o Stalin era, como a gente já falou, um burocrata, um intelectual, e ele acreditava no socialismo num só país. O que que quer dizer um socialismo num só país? Para ele, deveria existir somente um país socialista, e esse país ia servir de modelo para os outros países. De maneira que, não seria necessário fazer uma revolução permanente. Os países iam olhar e falar, nossa, olha que maravilha que ia viver naquele país comunista, vamos todos imitar este modelo. Então, para ele, o socialismo devia se operar num único país forte, no caso aqui, a União Soviética. Além disso, para ele, quem deveria estar no poder e administrar essa máquina pública do comunismo são os intelectuais. Então, ele defende o que convencionou se chamar de tecnocracia, ou seja, que estejam no governo os técnicos, os burocratas, e aqui, no caso dele, os intelectuais. O que vai acontecer, então? Uma disputa entre o Trotsky e o Stalin, é evidente aqui essa disputa de quem será o verdadeiro sucessor do Lenin. O Trotsky tem muito mais apoio e apelo popular, porque o Trotsky pegou em armas e lutou do lado das pessoas, enquanto o Stalin é um cara de escritório, o Stalin não é um cara de ação. Então, as pessoas automaticamente pensam no Trotsky, só que o Stalin é muito esperto e ele é um estrategista, como eu disse lá quando eu falei dele da primeira vez. Então, o que o Stalin vai fazer? O Stalin arma para o Trotsky para que as pessoas descubram que o Trotsky era um traidor da revolução. Só que o Trotsky percebe isso que o Stalin está armando e foge, porque ele não tem o que fazer. ele não vai conseguir desmontar o plano do Stalin, ele não vai conseguir combater o plano do Stalin, ele não vai vencer o plano do Stalin. Então, o Trotsky foge. E o Trotsky foge para um país que estava fazendo uma revolução camponesa, que é o México. A revolução mexicana começa em 1910, mas ela só se esgota nos idos de 1920, quase. Pouco antes existem aí divergências, mas ela dura esse intervalo aí de 10 anos. Nesse momento a gente ainda está vivendo lutas da Revolução Mexicana. O Trotsky, inclusive, ele vai ficar na casa da Frida Kahlo e do Diego Rivera, que são dois grandes muralistas mexicanos, já devem ter ouvido falar. Ele se envolve até com a Frida Kahlo, mas... E ele fica lá, no México, escondido, porque o Stalin, não é porque o Trotsky fugiu, que ele vai deixar de perseguir o Trotsky. Inclusive, o Trotsky, ele é assassinado em 1940, já com bastante idade, num hotel no México. O Stalin cumpre a missão de assassinar o Trotsky, então. O Stalin ficou a Rússia herdeiro, herdeiro do Lenin, conseguiu vencer a disputa. Ele cuida de remover todas as imagens do Trotsky ao lado do Lenin que havia na Rússia. A gente pensa que imagem fotográfica, manipulação de imagem, tirar uma pessoa que está num lugar e pôr no outro e publicar foto no jornal, que é uma coisa super moderna, né? Então, gente, é super fácil encontrar imagens da Revolução Russa em que você tem o Lenin discursando e o Trotsky perto dele e depois você tem a mesma foto publicada sem o Trotsky. Só o Lenin e o Stalin sem o Trotsky. Isso, é feito aqui no começo do século XX. Então, muito cuidado com essa ideia que uma imagem prova tudo, que as imagens são manipuláveis desde que elas existem como imagens. Então, beleza. Então, o Stalin fica aqui no poder. A NEP se encerra em 1928. Aí, o Stalin começa a implementar os chamados planos quinquenais que duram cinco anos, planos de avanço da indústria russa. O Stalin vai se envolver na Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente precisa entender é que o Stalin vai governar a Rússia até a sua morte em 1953. E ele vai governar a Rússia de maneira autocrática. Ele vai instituir uma violenta ditadura. Ele vai perseguir todo aquele que se opõe a ele. Ele vai promover não só fuzilamentos como também expulsões das pessoas para a Sibéria. Então, a gente mata ele? Não, a gente manda ele para a Sibéria e larga ele lá. O que tem na Sibéria? A Sibéria é um dos lugares mais frios do mundo. Deixa o indivíduo lá para morrer de frio. Então, o governo do Stalin ele é marcado pela consolidação do comunismo? Sim, sem dúvida. É um país forte? Sim, sem dúvida. Entretanto, é um país extremamente violento. É um país com um ditador sanguinário, torturador, é um país extremamente fechado que não permite outras leituras de política, que não permite as liberdades individuais, que não permite, inclusive, que se pense numa ideia de socialismo democrático como lá em 68, já depois da morte do Stalin, a Tchecoslováquia tenta promover uma experiência de socialismo democrático que é reprimida pelas tropas de Moscou porque o modelo único de socialismo que eles acreditam é um socialismo ditatorial. pode cortar. Pode cortar.